Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Em nosso episódio anterior, falamos sobre as cargas elétricas do átomo e hoje vamos falar sobre seus efeitos de uma forma mais ampla, a eletricidade. O nome eletricidade vem da palavra grega eléctron, utilizada pelos gregos em referência a uma resina produzida por algumas árvores chamada âmbar. Esta resina fica bem dura, parecendo uma pedra. Os gregos antigos perceberam que quando esfregavam o âmbar na pele de animais, esse material então atraia pequenos objetos, como cunos e tecidos, por exemplo. A partir daí, os fenômenos de origem elétrica começaram a ser estudados. Como vimos anteriormente, os átomos possuem cargas positivas e negativas, mas sempre buscam ficar em equilíbrio com a carga neutra, ou seja, o mesmo número de prótons e elétrons. No entanto, existe um processo que muda esse estado, tornando-os eletricamente carregados. A este processo, damos o nome de eletrização. Vou te mostrar duas formas. Eletrização por atrito. Neste processo, é preciso de dois materiais diferentes e eletricamente neutros, como por exemplo, uma caneta de plástico e uma fanela ou lã. Quando esfregamos estes dois materiais, um deles dá elétrons para o outro. Desta forma, o que ganhou elétrons assume carga negativa, pois os elétrons têm carga negativa. E o material que doou elétrons assume carga positiva. A eletrização por contato. Ocorre quando materiais diferentes entram em contato, sendo que um deles está eletrizado. Podemos pegar como exemplo, aquela mesma caneta de plástico que foi eletrizada na experiência anterior. Depois de esfregá-la, ele está cheia de elétrons e precisa equilibrar a energia, com o auxílio de outros materiais, como por exemplo, papéis picados. Eles grudam-se a caneta para equilibrar a energia e a caneta passa seus elétrons para os papéis. Podemos dizer então, que eletricidade é um movimento ocorrido dos elétrons entre dois pontos de alguns materiais. E é bem difícil pensar na nossa vida sem eletricidade. Já pensou se não tivéssemos eletricidade? Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima! E aí, quer fazer parte do time de alfabetizadores científicos? Simples! Compartilhe este vídeo e me ajude a alcançar mais pequenos cientistas! Tchau! 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 Tchau!